Caramba! O que que eu peguei aqui? Olha ali ó, quanta traíra veio atrás da isca e aí eu brincando com a outra, olha ali ó. Nossa senhora! Vem pra cá! Ele não sobe, olha! Olha a tomandolinha, olha! Nossa, tem que ser muito grande, olha e não vem, olha aqui ó, e bitelo! Vem, vem, vem! Vem pra cá seu monstro! Gurizado, olha, não tá! Cheguei a arrochar um pouco aqui ó, pra tirar esse monstro de uma vez antes que escureça e ele não vem. Seja bem vinda, bitelinha! Ei bruta! Vai chamar os dourados, os pintados também. Meu chapéu que briga, olha! E monaio! Nossa senhora! Nossa senhora! É algo muito grande! Olha aqui ó, quanto tá tomando linha aqui ó! Vai acabar minha linha? E aí 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 Esse nem tava esperando você hoje mas já que tu veio seja bem vindo de linha e bruta vai chamar os dourados pintado também embora é que ela tava e se ela pega de novo e ali a paradinha ali ó e olha ali ó quanta traíra vem atrás da isca e aí eu brincando com a outra olha ali ó e pegou e essa é menor e tem umas oito traíra ali grisada essa foi no visual que top quer dizer outra também seguiu né no visual mas essa eu vi elas paradas ali não sei se ela é seguir a maior ou o que é achamos o carduminho delas ali tirar na mão mesmo aqui ó é o talento vai e e vamos ver se entrar mais uma aqui ó sem cortes vem, 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 ela saiu e parou olha a moçada, mais uma tudo sem cortes gurizada que top demais essa é a Spinner Magalhães essa esquinha tem feito algum sucesso na minha pescaria e moçada para quem quiser adquirir, fica o contato sempre do Lunardi aqui para vocês adquirirem essa belezura aqui vou mostrar um detalhe para vocês aqui vai ficar também recomendado aqui no final alguns vídeos bons que eu já tive com ela vai ficar só dois, mas tem muito vídeo bom aí com ela no canal caramba, o que eu peguei aqui? bicho muito bom nossa senhora os 48 do segundo tempo entrou algo aqui abriu um pouquinho a fricção não quero perder é algo bom nossa, parece que eu peguei por fora nossa senhora tá vindo pra cá vai dar pra gente ver ele agora nossa senhora nossa senhora é algo muito grande olha aqui, ó quanto tá tomando linha aqui, ó vai acabar minha linha meu deus do céu deixa eu correr aqui pra recuperar a linha ele vai lá no pilar vamos segurar aqui, ó travar o bichão aqui deve ser um pintado grande e moçada aí, ó vem pra cá que bitelo nossa tem que ser muito grande olha aí, não vem olha aqui, ó e bitelo vem antes que escureça eu não vou poder te mostrar nossa senhora cheguei a apertar a fricção e ele tá no fundo ele não vem não se entrega vem pra cá ó eeeh monstrão nossa senhora que forte eu tô curioso pra ver como é que você pegou vem pra cá vem pra cá nossa, a bateria deve tá quase acabando vem pra cá, bitelo meu chapéu tô curioso demais pra ver esse peixe olha, não consigo erguer ele deve ser muito grande vem pra cá tem que abrir a fricção pra não perder nossa senhora não quero perder esse monstro aí vem pra cá ele não sobe olha ó, tomando linha e tudo que eu tinha conseguido conquistar aqui ele tomou de volta dá pra tocar violão aqui na minha linha vem pra cá seu monstro gurizada ó não tá cheguei a arrochar um pouco aqui pra tirar esse monstro de uma vez antes que escureça e ele não vem meu chapéu que briga olha e monaio vem pra cá vem pra cá vem pra cá abitelo nossa senhora tô segurando aqui no polegar junto aqui não dá pra arrochar gurizada senão pode estourar alguma coisa pode estourar o nó a linha não é muito grossa às vezes o empate às vezes tem um puído o snap tem que sempre deixar um pouquinho de folga pro peixe poder trabalhar também ainda mais um monstro desse aqui mas o que eu tô conseguindo eu tô segurando um pouquinho no dedo aqui pra ele vir pra ele cansar de uma vez vem pra cá vem pra cá biteludo ele quase se entrega e começa a brigar agora ele tá vindo vai apontar é muito grande olha o rabão dele meu chapéu é muito grande é muito grande quero ver eu pegar esse peixe aqui sozinho deixa eu descer aqui pra me posicionar já aqui pra pegar ele que monstro já tá meio escuro não sei se vocês vão conseguir ver também vem pra cá biteludo eu vou te soltar olha a varinha acho que aqui na região a varinha nunca trabalhou tanto assim 30 libras moçada uma evolution e olha como é que ela fica vem pra cá biteludo tô curioso pra te ver de perto olha aí olha a moçada ali né que ele tá o fera nossa senhora calma que eu vou te soltar é um baita do surubim aqui é o maior que eu peguei até agora calma que eu vou te soltar olha aqui ó grisada olha a varinha olha a varinha dá uma olhada aí ai boluxo 30 libras trabalhando tomando linha aqui ó pertinho vem que eu vou te soltar monstrão vem que eu vou te soltar vem que eu vou te soltar olha já tá com o rabo de fora aqui a foto só ele vir moçada acabou a bateria eu tive que trocar aqui dá só uma olhada aqui ó olha a isquinha tenho falado dessa isca rigorizada e olha que essa nem é grande olha o tamanho da nave que entrou não sei como é que eu vou me virar aqui pra fazer uma foto e pra tentar mostrar o tamanho real desse monstro aqui pra vocês mas eu vou acelerar aqui tentar fazer uma foto e logo volto pra soltura pra soltar ele vou ver se eu acho alguém pra vir aqui fazer uma foto moçada eu vou tentar deixa eu fazer o seguinte deixa eu tentar me mostrar com ele aqui senão não vai dar certo eu vou tentar soltar ele sozinho vai ser um pouco difícil mas vamos lá dá uma olhada aí grisada deixa eu ver se aparece inteiro aí deixa eu travar o esporão dele aqui se ele me ferrar eu tô morto dá uma olhada aí grisada nem sei se vai aparecer inteiro tomara que apareça olha o monstro que entrou ele tá roncando ainda olha aí ó tamanho do monstro tomara que apareça legal aí grisada sozinho é difícil já vou me posicionar aqui pra soltar ele sozinho eu não quero estressar esse peixe nem foto eu vou conseguir fazer moçada infelizmente já vou tirar a isca aqui ó tava só engatadinho de tanto que eu briguei moçada eu medi aqui no palmo que minha régua só deu 80 mas dá um metro e trinta um metro e quarenta bem tranquilo olha o tamanho disso tô caindo que aqui é alto deixa eu tentar erguer ele aqui pra vocês verem saindo aqui ó aqui no claro olha moçada olha o tamanho ver se eu ergo aquilo olha o monstro eu nem consigo tão grande meu chapéu olha aí que monstro vai pra vida olha grisada aqui é o endereço dos monstros de Luca Park vai obrigado meu Deus uma friaca mas nem dá pra sentir o frio pois um monstro desse que eu acho que que eu acho que oopi o o o o o E aí